Servidores federais da educação promovem greve pelo aumento salarial, reestruturação dos planos de carreira, mais investimentos e contratação de mais trabalhadores. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é de hoje que vemos servidores públicos em busca de melhores condições de trabalho e salários maiores. Não há problema algum em almejar benefícios e uma qualidade de vida superior. Um bom ensino é essencial a qualquer pessoa, pois o conhecimento transforma tanto aquele que o obtém quanto toda a sociedade que se beneficia com sua expansão através dos frutos que ele dá quando transformado em algum produto ou serviço a ser disponibilizado no mercado. O problema começa quando os benefícios são pedidos ao governo, pois os aumentos de salários, investimentos ou contratações necessariamente significam aumentar os gastos públicos. No caso dessas instituições, a quantidade de trabalhadores somam entre aposentados e na ativa cerca de 400 mil pessoas, correspondendo a quase um terço de todo o efetivo de servidores federais. O aumento salarial dessa parcela do funcionalismo público resultará na elevação do déficit primário, afastando investimentos estrangeiros, além de piorar o aumento da dívida brasileira. Vale ressaltar que o Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, disse que iria zerar o déficit esse ano algo já fora do escopo da realidade. Sinceramente, não sei como os faria-limers ainda acreditavam na possibilidade, mesmo que remota, de que este arcabouço fiscal deixasse as contas públicas no positivo. Não podemos esquecer de que hoje temos um governo que não se preocupa com as contas a serem pagas. No ano de 2023, conseguimos bater mais um recorde. Finalizamos o ano com um déficit de R$ 230 bilhões, o segundo pior da série histórica, iniciada em 1997, perdendo apenas para 2020, ano da pandemia, quando o déficit chegou à casa dos R$ 940 bilhões. O governo possui apenas duas formas para aumentar a receita, ou seja, receber mais dinheiro. Como demonstrado por Mises em seu livro As Seis Lições, o aumento de receita se dá através do aumento de impostos, que geralmente é acompanhado da perda de popularidade do governo ou com a impressão de dinheiro que causa a famosa inflação, que nada mais é que o aumento da base monetária. O aumento generalizado dos preços nada mais é que o resultado da inflação, e não ela realmente. Mises demonstra o funcionamento econômico das duas formas de arrecadação com relação à inflação. Ele diz que ao dinheiro arrecadado vir impostos para elevar os salários dos que já estão a seu serviço, fará com que o poder de compra deles aumente. Ao cobrar impostos dos cidadãos e aplicá-los no aumento do salário de seu pessoal, os contribuintes passam a ter menos o que gastar, mas os funcionários públicos passam a ter mais. Ou seja, os preços em geral não subirão por ser a mesma quantidade de dinheiro para a mesma quantidade de bens. O que muda é quem tem o dinheiro nas mãos. Entretanto, caso o governo não busque aumentar os tributos, recorrendo então à impressão de dinheiro, o resultado é diferente. Como algumas pessoas começam a ter mais dinheiro, enquanto as demais continuam a ter o mesmo que antes, as que receberam o dinheiro novo vão competir com aquelas que eram compradoras. E uma vez que não há maior número de mercadorias que antes, mas há mais dinheiro no mercado, haverá uma demanda adicional para uma quantidade inalterada de bens. Consequentemente, os preços tenderão a subir. Como demonstrado por Mises, o aumento do gasto público como solicitado pelos servidores federais causará ou um aumento nos impostos, muito improvável em época de eleição, ou um aumento na impressão de dinheiro, que a curto prazo beneficia os que têm o salário aumentado. O problema é que impressoras ligadas prejudicam sempre os mais pobres, que passam a não poder consumir os mesmos produtos que antes. No longo prazo, prejudica toda a sociedade, uma vez que isso gerará uma bola de neve. A perda de poder de compra atingirá cedo ou tarde também os trabalhadores que receberam o aumento. Isso será motivo de novas greves objetivando novos reajustes dos salários e assim sucessivamente ao longo do tempo. Bastiat, em seu livro A Lei, diz que existem homens que têm conhecimento e outros que possuem. Cidadãos que têm necessidade de aprender e outros que estão dispostos a ensinar. A lei só pode fazer uma de duas coisas, ou permitir que esse tipo de operação ocorra livremente, que esse gênero de necessidade seja livremente satisfeito, ou forçar as vontades nesse ponto e tomar de uns os meios para pagar os professores encarregados de instruir gratuitamente os outros. Entretanto, ela não pode agir como se não houvesse, no segundo caso, um atentado à liberdade e à propriedade. É difícil de explicar como pode um país como o Brasil, que segundo o OCDE, gasta cerca de 6% do seu PIB semelhante a países como Nova Zelândia, Israel ou Finlândia, pode ter um desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos conhecido pela sigla PISA semelhante à Jamaica. De 81 países participantes, o Brasil está na colocação 65 e a Jamaica na 67 no ranking de matemática. Já no de leitura, o Brasil ocupa o lugar 52, seguido da Jamaica, em 53. Em ciências, novamente a dobradinha, 62 para o Brasil e 63 para a Jamaica. É claro que isso não significa que os profissionais da educação não mereçam ter bons salários e condições de trabalho dignas, afinal, a educação é algo fundamental se quisermos evoluir como indivíduos e como sociedade. Mas para isso, é necessário que encontremos qual é a raiz do problema. Somente assim poderemos fazer algo que realmente surta efeito. Estados grandes e centralizados geraram diversos problemas ao longo da história, seja o que ocorreu na bigodagem da União Soviética, seja aqui no quintal de casa ou em Cuba. Mas há exemplos, ainda que não perfeitos, de como se portar frente a tudo isso. Os Estados Unidos e seu modelo de descentralização de poder através do Pacto Federativo nos mostra outra opção. Ou até nossos vizinhos argentinos que, com Javier Millet à frente da nação, busca o corte de gastos e a diminuição do Estado. Talvez devêssemos olhar essa situação por outro prisma, por ficar evidente que a quantidade do gasto com a educação não está necessariamente ligado ao desempenho obtido. Tirar das mãos do governo a educação e dar a iniciativa privada deveria ser o foco. Mesmo que por um tempo haja fornecimento de um vale-escola por parte do governo para os pais decidirem individualmente a escola no qual o filho será matriculado que, por insuficiência financeira dos pais, não teria condições de pagar. Todo esse dinheiro seria muito melhor alocado, fazendo com que o governo regule a qualidade do ensino por si. Assim, boas escolas teriam filas de alunos fazendo com que expandissem, enquanto as piores ficariam vazias a ponto de deixarem rapidamente de existir. A luta por mais gastos públicos e o consequente aumento da impressão de papel moeda e o aumento de impostos são alguns dos responsáveis pelos problemas. A defasagem salarial e o baixo poder de compra são apenas sintomas. O que precisamos, na realidade, é lutar pela diminuição de impostos que fazem a roda da fortuna voltar a gerar além da constante diminuição e diluição do Estado. Caso contrário, continuaremos como cães que correm atrás do próprio rabo. Se conseguirmos o que buscamos, ou seja, morder o rabo, ficamos entusiasmados por atingir o objetivo. Mas algum tempo depois, a latente dor da nossa mordida doerá, mesmo contra a nossa vontade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por o logo da Renault Parece Uma XXT, escrito por Andrew Jordan, revisado por Coreia Conká, e narrado por mim, Lea Far do Lea Farverso. Escreva artigos você também. Acesse visonlibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.